Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1905, mais um bairro começa sem narração. Eu dou pra lhe chamar pra ser madrinha. Não, eu não posso ser madrinha não. Olha, eu trouxe ela pra ser cuidar enquanto eu lavo roupa, dá certo? Pode ser, cheio. Você tem que sair meu contrato, você com minha babá. Tá certo, cheio, minha filha, planta titia. Vamos jogar. Deixa linha aqui com ela. Não, porque eu vou precisar de linha pra fazer uma irmandade pra mim, ó. Aí ele... Jurema, dá ou não dá pra cuidar? Não, dá, se ela quisesse eu, né? Cheio. Fica com Jurema. Jurema, ela chora, mas depois se acostuma. Chega, minha bichinha, planta papá filha, cheio. Vem, não. É porque ela é muito apegada, esses irmãos bem feitas. Chega, não faz bichinha chora. Jurema, ela chora, mas ela se acostuma. Nem fica aqui. Nem fica pronto, só um tempinho, chamo Jair, tá bom? Pronto, tá certo. Fica aí. A polingar, linda, daqui a pouco você vai lá, viu? Me ajudar, linda, certo? Fica aí, minha filha, que titia vai botar o almoço no fogo. Jurema, você cuida direito aí na minha filha, viu? Tá certo, você trouxe o mingau dela? Jurema, dê seus pulos, você não é babá? Sim, aí você trouxe a mamadeira, trouxe o comer. Eu não tô comendo o menino pequeno, não. Jurema, você tem peito. Tem, é uma peitaça. Volto já. Chega, Jurema, pô, tá, titia, vamo passear, vamo. E aí, velho. Oi. Eu já se acostumou com sua fiura, eu vou pra casa, porque se não mandar em mim. Ela se acostumou com a fiura de sua mãe e a sua, não vai se acostumar com a minha. Vai embora ajudar sua mãe. Não, mas eu já se acostumou com a fiura. Linha, senhora. Ah, agora que a minha... Ah, agora não. Não, agora que a minha... Agora o que, o negócio... Você não vem de lá, não, viu? Perguntar lá, vou perguntar lá. Linha, eu terminei tudinho pra você chegar. Me importa. Eu vou lavar os panos de chão, viu? Aliás, tira aí esse pano de chão pra eu lavar. Não, não, não. Tira essa porcaria. Não, você tá com raiva porque só tem um na rua. Quatro, galera, quatro, azar, viu? De quem, ôm? Não sei lá. Tá vendo? Tira, 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 eu quero lavar. Não, não, tira, não. Homem, tira, já é feio, ainda mais suja. Inche. Aham, não. Linha, mas mamãe tá preocupada, Linha. De quem? Com o Julinho. Vai olhar se o Jurema tá cuidando dele. Eu também, né? Ó, isso é só brecha. Entendeu? Aí você corre pra cá e me diz o que é que tá acontecendo. Enquanto eu lavo isso. Não, me dá não. Não, me dá não. Linha, linha. Você quer que eu rebole? Quero não. Então pronto, me descerra usar até cair. É só que essa porcaria ganhou ontem. Mas eu quero que eu usar até de novo. Vou lavar ele. Vai, corra, corra, corra. Vamos brincar, vamos. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar, mas titia. Ah, elas tão jogando. Vamos jogar, mas titia. Que os jogos começam. Vamos. Mãe, elas tão jogando. Tão tudo em paz lá. Vocês tão jogando. É, tá tudo em paz lá. Porque aqui eu tô fazendo as coisas sozinha. Porque você não serve nem pra me ajudar. Vocês só chocam. Se você bater em mim. Mais uma vez com essa camisa. Se você bater em mim. Com essa camisa. Linha, você tá enchendo meu saco, Linha. Olha, você agora vai pegar essa bosta aqui. Você tá vendo? Não, não, não. Joga no lixo. Não. Eu vou contar até três sem jogar essa porcaria no lixo. Um. Dois. Três. Cadê? E assim surgiu o nome do bairro Icaraí. Como surgiu o nome do seu bairro? Se você assistir esse bairro e não apertar que gostei, vocês vão ter que ver comigo. Não. Tá bom, Kersnal. Diga. Se você assistir e não apertar que gostei, vão ter que se ver comigo. Jogar comigo. Jogar. Jogar. Se você assistir e não apertar que gostei, vão ter que jogar comigo. Tá bom. Tá bom.